Mãe, meu sentimento é verdadeiro Não quero amor, meu nego sabe Eu só quero dinheiro Foda essa cardela o dia inteiro Quero um filho, mas cê sabe Eu vou foder no pelo Eu faço o jack, nego Eu só quero as minhas drogas, fuck Se eu chamo a badia, ela vem Porque ela é minha, fuck Eu sempre ando com a minha glória Que ela é minha guardia Eu não quero mais Sua obsessão tá me estressando Isso é chato demais Vou rolar mais um avante Porque só ela me conforta E se eu sentir saudade Eu vou bater na sua porta Eu já não ligo pra mais nada Faz um tempo Eu acho que meu coração Veio cimento A nossa chama apagou Igual uma vela vela E se ela não quiser voltar Eu pego a amiga dela O nome dela é Isabela Essas golas estão acabando Com a minha vida Eu uso nota, nego Eu passo tudo isso no visa Ela falou que eu não presto Isso é mentira É que eu tô doente Meu remédio evadiu Ela mandou mensagem Diz que eu tenho saudade Ela tá bloqueando minha pica Eu tô sabendo da verdade Mô, eu sou dry Ela me perdeu mais Ela tá me amando Maniquinha Morando Eu vou falando do spa Nem lembro mais o nome dela Lembro que ela fuma e toma em cinderela E se ela pede eu boto tudo nela Tragando no lugar do dia inteiro Fumo erro Como se fosse uma droga Pra outro lugar ela leva Ando com a peça, casa e liqueira um problema Cê disse que não ia embora Será que disso cê lembra? Ela já sabe como é isso que é Assim eu sou Tô com essas nave droga Em cima da mesa Eu sei que você sempre vai voltar Eles querem derrubar Mas eu não vou deixar Muita droga Onde eu vou parar? Onde eu vou parar? O meu sentimento é verdadeiro Não quero amor Nego sabe Eu só quero dinheiro Foda essa cardela o dia inteiro Quero um filho Mas cê sabe Eu vou foder no pelo Eu faço jug, nego Jag Eu só quero as minhas drugs Fuck Love Se eu chamar badia Ela vem porque ela é minha Eu sempre ando com a minha glória Que ela é minha guardia Divisando igual toga Eu sempre ando com a minha glória Eu sempre ando com a minha glória Eu sempre ando com a minha glória Eu sempre ando com a minha glória